E aí pessoal, Hagström aqui. Finalmente trazendo Diablo Immortal, jogo que eu esperei bastante para poder jogar, como fã da franquia, jogo desde o primeiro Diablo, foi o primeiro jogo de PC que eu realmente joguei, lá em 97 por aí, e agora testando Diablo Immortal. Para quem não sabe, está em fase de beta fechado ainda e está difícil de entrar, é só ter que fazer o pré-registro no site e esperar. Obviamente, onde o nosso ping aqui ficou um pouco melhor, mas ninguém precisa se preocupar, porque é uma fase de teste, o jogo está para ser lançado ano que vem, provavelmente vai ter muito mais teste antes disso ainda, Se não, eles não iriam limitar tanto assim as regiões. Quem pode, está conseguindo entrar, está dando um jeito para jogar. Vamos bem rapidinho, só mostrar o início do gameplay, depois, com o passar do tempo, eu vou fazendo mais vídeos adiante, contando mais do jogo. Um detalhe importante, o jogo é só para celular, acho que todo mundo já sabe disso, eu estou jogando no computador com um emulador de Android. Eu estou usando o Nox, porque eu li muitos comentários de que o jogo estava funcionando muito melhor no Nox, e pelo que eu testei, é verdade. Eu geralmente, quando eu vou usar algum emulador de Android, uso o BlueStacks, o que eu me adapto melhor, o que funciona melhor para mim. Mas, dessa vez, o Nox ganhou. No BlueStacks, a minha configuração não passava do Low, e não é problema da máquina, que o computador é bem superior a isso. Era uma questão de reconhecimento do aplicativo em relação aos dispositivos. Eu acho que isso está uma polêmica muito grande, tem gente que parece que está dizendo que o que de fato é que as empresas responsáveis, não sei se é a Blisa ou a NetEasy, qual delas especificamente, não estão fazendo uma verificação decente, então eles simplesmente têm que selecionar à mão qual dispositivo vai poder instalar ou não. Ou seja, ridículo, não tem como saber. Eu testei em três celulares aqui na minha casa, três bons celulares, que rodam basicamente qualquer jogo atualmente. E nenhum deles pode sequer instalar o jogo, porque recebe aquela mensagem, que o teu dispositivo não é suportado. Mas, enfim, o Nox eu estou conseguindo jogar com o gráfico no Ultra e resolução alta. A resolução Ultra eu não consegui botar, ele não deixa também, mas tudo bem. Por ser testo, está bom, tá? Vou criar um personagem novo aqui. Para quem não sabe ainda, são seis classes, masculino e feminino. E nós temos o Barbarian. Aqui está muito bizarra a imagem, eu não sei se é por que exatamente se é testo, ou se está assim para todo mundo. Esses são os três, não tem muita customização, é diabo, tu escolhe um dos três e vai. Vou ficar menino. Aí nós temos o Wizard. Ok, agora o Demon Hunter. Essa barba é muito bizarra. E eu já baixo, quando a gente instala, a gente tem vários, vários extras para baixar também, né? Eu baixei o de HD, mas não, aqui não, não me parece que está funcionando não, mas tudo bem. É teste, né? Tem que deixar isso bem claro, porque você está achando que é jogo finalizado. Espera uma qualidade padrão, já vai se decepcionar, porque não é essa a ideia. Tá, temos o Monk. E agora, está aqui. O que é isso? O que é isso? Crusader? Crusader Crusader E Necromancer Crusader 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 Eu tô só mostrando os personagens ligeiro, porque eu não vou falar da história do jogo, acho que já durou muitos anos, quem tá acompanhando sabe bem, depois durante o game play de repente a gente vai lembrando de algumas coisas para comentar né, mas eu vou agora aqui para a gente jogar, vou fazer o meu Barbarian, aqui o mais viking possível, espero que não tenha já dado o meu nick, que maravilha! E aí 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 Vamo lá Ó, já tem um ali Vamo lá Ele tá meio bizarro porque o cenário tá ficando muito na frente Até já mandei um Até já reportei O feedback Ó Tem uma hora que a gente entra numa caverna Depois numa casa E tu vê o telhado Pelo menos pra mim tá assim né Tchau 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 Vou trocar Não, vai fazer errado Agora sim Vem o oferecimento, o dão de sangue vai abrir o nosso caminho Você ali, qual é o seu objetivo? Eu recebeu a palavra que Wartham foi atacado O Mayor requisitou o apoio O Mayor? Acorat, descoberto esse cara Os cultos que você acabou de atacar a cidade Você está aqui para nos ajudar? Então, ajuda meus meninos a matar esses bachos E trazer alguém que vive Vem! Nós vamos guardar as portas com nossas vidas Eu te prometo Opa! 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 Do que? Opa! 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 Eu acho que é forte! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Opa, chain mail É uma coisa A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou o Green and Fury Incarnate. Nunca se esqueçam de me ajudar com os inimigos. Nós ainda estamos retornando. vamos olhar tudo que a gente ganhou 16, 48 equipa 39, 117 Tá, chegou e destruiu-se a nave Você, amigo, nos sai daqui, por favor Outro sacripice Arribes Through your flesh The lord of damnation Shall have his prize Behold the gift Of hell's new master Arribes No I need more time Você está tentando meu paciência. Você está tentando. Não ainda. Está bem alto, né? Eu estou sentindo aqui também. Nada ainda. O que é isso? Espera! Uma das outras tinha um portal! Não, não vamos lá. Agora veio o mensageiro do capeta. Minha olhada em você. Sia e desespero. Porque a maldade de sua existência será derrubado. O que é isso? Então, tá, né? Nada resta só o Char. Não tem nada. Agora a gente tem que ir aqui em cima. E aqui está bugado também para mim, pelo menos. Não consigo ver dentro da casa. O seu amigo Dakar Ken está aqui. Mas eu vou parar agora. Porque já está longo o vídeo. E... A gente continua no próximo daí. Vou ficar aqui na porta. Para continuar, tá? Isso aí pessoal, valeu! Depois a gente continua com mais... Diablo Immortal!